Só o quadro de artrite, processo inflamatório da articulação, como que ele se apresenta? Quais são os sintomas? É parecido com o da artrite reumatoide, tá? Os sintomas. Rigidez articular, você tem maior dificuldade de mover. Você tem edema, um inchaço. Aumento de temperatura, articulação é mais quente. Uma dor intensa, você tem a dificuldade do movimento. Isso é parecido com artrite reumatoide. É igual da artrite reumatoide, porque é uma artrite. Está dentro da patologia da artrite reumatoide, tá bom? Como que é o tratamento da artrite? Só da artrite. Vai entrar os analgésicos, vai entrar os anti-inflamatórios. Quem vai para fisioterapia não tendo resultado só com medicamento, vai para fisioterapia. A gente faz anti-inflamatórios também, que eu gosto demais do laser e do ultrassol. Para punha ou mão, eu gosto demais do laser, que ele é mais pontual, ele alivia mais as dores. Eu gosto mais do laser. A partir do momento que o processo inflamatório diminui, o paciente está com menos dor, a gente começa com a mobilização. Vamos pensar que o problema aqui no punho, da dor articular do punho. Eu vou cuidar só do punho? Não. Eu vou cuidar dos dedos, eu vou cuidar do cotovelo, cuidar do ombro, da coluna cervical, coluna torácica e trabalhar equilibrando toda a musculatura e toda a postura daquele corpo, tá bom? Eu vou cuidar dos dedos, tá bom? Eu vou cuidar dos dedos. Eu vou cuidar dos dedos. Eu vou cuidar dos dedos. Eu vou cuidar dos dedos.